Desafio Colete e Barraseia, uma única partida, basicamente esse desafio é bem tranquilo, eu tô aqui no Rocha do Arrachado e tô eliminando os guardas daqui pra gente poder entrar dentro do cofre e completar esse desafio já tranquilamente, ok? Bom, dá pra você jogar a partida e começar a abrir vários baús, eliminar vários jogadores também, quebrar sofás, né, pra você conseguir os ouros, né, as barras de ouros, mas basicamente você pode, né, eliminar aqui os guardas e eliminar também esse aqui também, que é o chefão deles. E depois que vocês eliminam, vocês conseguem aí o cartão e com esse cartão você vai conseguir ir lá pro cofre, ok? Então eu tô aqui com o cartão, basicão, agora a gente vai ir pra lá, beleza? Deixa eu só pular aqui uma parte aqui do vídeo pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, já tô com o cartão em minhas mãos, quando você clica ali ele já mostra o local, então é só você entrar dentro do cofre. Entrou dentro do cofre, olha só a mágica, coisa bem rápida, Belinha tá latindo ali de fundo. Bom, só você pegar aqui o cartão e clicar ali, beleza? Aí vai dar acesso concedido e depois ele vai abrir. Quando ele abrir, é só, se você estiver no modo de construção, é só você construir várias coisinhas dele que ele quebra todos os ouros e acabou. Você já consegue completar esse desafio tranquilamente, ó. Peguei todos, mais de 150, né, peguei bastante e completei o desafio, tá? Qualquer coisa, se você não estiver no modo de construção, é só você quebrar os ouros ali e você completa o desafio tranquilamente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, os códigos gabrielgf na loja e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Antes, apoia o gabrielgf na loja que eu tô sempre ajudando a vocês como uma forma de retribuir a ajuda no desafio, beleza? E faz a boa, se inscreve, ativa o sino, deixa o like e clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela, ó. Tem um videozinho aparecendo na esquerda aí da tela, assiste até o final pra me ajudar na recomendação. E comenta lá o que vocês acharam do teu teclado que a Pichá me mandou. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou.